O Tribunal aplica a medida de equação de prisão preventiva para o governo do VFTHSI por causa de violação sexual no caso de homicídio Hasoru-Uan-Hakiake. A terceira semana, o VFTHSI submete o primeiro interrogatório ao Tribunal Distrital Dili para completar a detenção de Hidrurras em Rua e o Comando Pente Alcaicol Dili. A primeira interrogatório, o Tribunal decide aplicar medidas de equação de prisão preventiva para o VFTHSI, também há indício de crime de violação sexual no caso de minoridade no crime de homicídio. O primeiro interrogatório, o suspeito VHTHSI, presídio-se a juíza Maria Solana, procurador António Tavares, defensor público, Jonas Henrique. Caso o refere, acontece a segunda lorongronula fulanei e a área Ponte Comoro III, Sucu Comoro, posto administrativo Dom Aleixo, município Dili. Há uma vítima cristiana e unica de Deus, foi da detenção de Hidrurras em Rua, na polega o servir de GMN.